Técnico do Botafogo, Arthur Jorge, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, no estádio Newton Santos, na semana de jogos decisivos contra Palmeiras e Atlético Mineiro pelo Brasileirão e Libertadores, respectivamente. O português garantiu a estabilidade emocional do time nesta reta final da temporada, e fez duras críticas ao goleiro atleticano Everson, além de alfinetadas aos atacantes Hulk e Everson. Nós tivemos um goleiro do Atlético Mineiro, que no final vem falar sobre aquilo que é a equipa do Botafogo que cria confusão. Eu vou-lhe responder dizendo que é inadmissível que um jogador, terminado o jogo, que foi a primeira metade, tenha chutado a bola na cara do Tiquinho. Isso é ser confusão. Isso é fazer confusão. Tudo aquilo que ele fez durante o jogo, aquilo que ele teve de ser comportamento, é criar e estar à espera de confusão. O Hulk no final falou sobre um jogador meu, o Hulk que eu de muito respeito, tenho intenção a isso, mas que preocupou-se com aquilo que foi as palavras de um jogador por ter dito alguma coisa a um adversário ou um colega dele. Eu provavelmente falava sobre isso com mais preocupação olhando para dentro, porque acho que é de pior tom quando nós pegamos num jogador da própria equipa e que deseja que um rival seja campeão. Esse rival que jogou contra o Palmeiras também e que deseja o Palmeiras campeão. Foi essa a sua manifestação no final do jogo com o Botafogo. Não estava mais ninguém em campo. Estava o Atlético Mineiro e estava o Botafogo. E parece muito pequeno quando nós temos esta dimensão. O Atlético Mineiro foi campeão brasileiro há três anos atrás. Há duas épocas atrás. Quando se permite que haja jogadores dentro do próprio elenco que estejam a lutar pela equipa e que possam desejar que outros sejam campeões, há algo que deseja errada. Portanto, moralmente para mim não venham com lições de moral. Nem para mim nem para os meus jogadores. Moralmente olhem para dentro e tenham atenção exatamente a isso, que me parece bem mais grave do que aquilo que seja o Luís Henrique ter dito o que quer que seja. Parece-me muito mais grave quando olhamos para dentro e vemos comportamentos desses, de ter um jogador de uma equipa que joga contra essa equipa, que jogou contra essa equipa, apreciem se jogou bem ou mal, apreciem e depois deseja que essa equipa possa ser campeã. Se calhar isso para dentro tem mais lição de moral do que propriamente falar dos rivais e neste caso falar de nós próprios. Compartilhe sua opinião nos comentários e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.